xalom graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando nesta madrugada pela sua vida eu quero nesta madrugada estar apresentando a sua vida a deus você está triste você está com problemas em sua vida você sente perturbações você precisa de uma oração de fortalecimento e uma oração para te fortalecer e afastar o mal de sua vida todo medo toda a assolação que você está sentindo passando em sua vida vai sair nesta madrugada vai sair nesta oração no poder e autoridade do nome santo poderoso do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em salmos de número 6 a partir do versículo de número 1 que diz assim senhor não me repreendas na tua ira nem me casque no teu furor tem misericórdia nem misericórdia de mim senhor porque sou fraco para mim senhor porque os meus ossos estão perturbados amém e amém o salmista aqui ele reconhece que ele é fraco ele pede a misericórdia do senhor ele pede que o senhor tire toda a perturbação da sua o salmista diz para deus não repreender ele na sua ira para deus não derramar o seu furor sobre a tua vida mas sim que deus reconheça que ele é fraco quando o salmista diz eu sou fraco ele está reconhecendo a sua natureza humana de fraquezas em sua carne e ele também reconhece a grandeza do nosso criador do nosso senhor aquele que enviou seu filho para nos salvar para tirar as nossas fraquezas para nos ajudar ajudar aqui nesta terra o salmista aqui reconhece totalmente a sua dependência de deus e da sua misericórdia nós também temos que reconhecer a grandeza de deus sobre as nossas vidas temos que ter a certeza que em deus nós encontraremos misericórdia para as nossas vidas que deus ele é grande poderoso criador dos céus e da terra e ele pode nos abençoar pode nos consolar aqui nesta terra nos livrando dos maus que atacam a nossa vida nós temos que erguer as nossas cabeças e não deixar que o medo tome conta de nossas vidas nós temos que reagir as astutas ciladas do inimigo que tenta em todo tempo em todo momento nos derrubar e nos colocar medos para que nós nós não reagimos contra o mal na nossa vida Deus ele vai passar o poder sobre a tua vida Deus vai repreender todos os maus da sua vida te enchendo com teu santo espírito para que você se torne fraco para que você tire todas as as fraquezas humanas tem sua vida no poder e autoridade do nome santo poderoso do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus Pai Eterno criador dos céus e da terra nesta madrugada pai eu juntamente com esta pessoa entramos senhor em tua santíssima presença pai vai passando com teu poder vai passando pai com tu unção vai tirando Deus todo medo vai consolando vai com teu espírito santo a vida desta pessoa vai tirando pai todo mal toda seta dado inflamado pelo inimigo que tenta segurar atrapalhar a vida desta pessoa em nome do senhor Jesus pai que o senhor deu novo que o senhor Deus nesta madrugada derrame pai do teu refrigério sobre a vida desta pessoa esta pessoa que te busca esta pessoa pai que está em concordância comigo esta pessoa pai que precisa de uma solução para a sua vida esta pessoa pai que se sente fraca esta pessoa Deus que tem dito desânimo em sua vida até pensou em desistir pai que o senhor vai fortalecendo a vida desta pessoa que o senhor Deus vai passando com teu poder tirando toda a perturbação da vida desta pessoa tudo que perturba tudo que assola o casamento tudo que perturba e assola as finanças todas as perturbações vão embora sai da vida desta pessoa saia das finanças desta pessoa em nome do senhor Jesus pai vai restaurando Deus tirando pai todos os medos tirando o Deus tudo que assola o refrigério que esta pessoa precisa e pai do teu santo espírito e da tua unção para este homem para esta mulher que te clama que te busca Deus que o senhor pai vai passando dando paz e sabedoria paz e entendimento para a vida desta pessoa em nome do senhor Jesus pai que o senhor Deus vai que o senhor Deus visita cada pedido de oração a cada nome colocado aqui nos comentários a cada pessoa a Deus que precisa de uma resposta do senhor que o senhor pai vai entrando com a providência sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher aqui nos comentários que o senhor Deus vai entrando contra um são que o senhor Deus vai abrindo porta onde não há porta que o senhor Deus vai abrindo tudo que o senhor Deus vai abrindo tudo que o senhor Deus vai abrindo todo o mal lançado sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher tudo que foi destruído na vida deste homem aqui nos comentários seja repreendido em nome do senhor Jesus todo espírito atuando todo demônio lançado contra esta vida aqui nos comentários que o senhor repreenda que o senhor dire este mal da vida deste mal da vida desta pessoa nesta pessoa nesta madrugada que o senhor visita pai este homem que o senhor visita Deus esta mulher aqui nos comentários aonde esta pessoa estiver que o senhor repreenda todo mal lançado enviado em nome do senhor Jesus vai que o senhor Deus restaure a vida desta pessoa esta pessoa que o senhor Deus em que o senhor Deus em vida o espírito santo e refrigere pai a vida desta pessoa esta pessoa Deus em que o senhor Deus tem sentido medo esta pessoa que tem tido paz sentimentos ruins esta pessoa Deus que está praticamente paralisada sem agir em sua vida que o senhor Deus em novo Que o Senhor Deus dê o refrigério, que o Senhor Deus dê forças para esta pessoa agir, dando sabedoria, dando paz do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Tudo que impede, tudo que segura, tudo que atrapalha a vida desta pessoa, vá embora, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a Tua paz, que a Tua consolação, Pai, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor dê alegria de volta para este homem, para esta mulher. Que o Senhor restaure a família deste homem, desta mulher, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê alegria, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Deus, nesta madrugada, e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou, nesta madrugada, Deus passou com o Seu poder, sobre a Tua vida, sobre a Tua casa, todo medo, todo mal, já saiu, no poder e autoridade, do nome, Santo Poderoso, do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.